Olá pessoal, eu sou Ivan Nobre e hoje vou ensinar para vocês como efetuar a limpeza e a higienização desse forno filco, ok? Bom, a continuação nós vamos desligar da tomada, ok? Então fizemos aí a retirada da tomada, não pode estar energizado. Lembrando pessoal, que na limpeza de qualquer aparelho, sempre é legal a gente começar a limpeza de dentro para fora. Pois se você começar de fora para dentro, pode ser que a sujeira que você tirar de dentro, pode acabar sujando ou arranhando a pintura do aparelho, quando você estiver terminando. Então o ideal é que comece a limpeza de dentro para fora. Outra coisa pessoal, esse forno aqui foi entornado internamente dele, alguns líquidos e hoje eu vou mostrar para vocês um produto que vai estar removendo esse líquido que foi entornado dentro dele, ok? Então não saia daí, assiste o vídeo aí que você vai conferir quais são os produtos químicos que eu uso para remover essa sujeira aí. Tem alguns tipos de sujeira ou líquido que são derramados dentro do forno, que são difíceis de ser removidas. Mas com esse produto, eu vou mostrar para você que é possível sim retirar sem estar danificando mesmo, ok? Então vamos lá. A continuação, nós vamos aproximar aqui um pouco a nossa câmera, tá? Acompanhe. Enquanto isso pessoal, eu vou pedir para vocês aí que estejam se inscrevendo no nosso canal, ok? Ó pessoal, nós vamos usar esse pequeno pincel, tá? Esse pincel vai estar nos auxiliando para retirar todo o fragmento. Por quê? O que acontece pessoal? A limpeza, a gente tem que retirar fragmentos, pedaços de comida, né? Porque a comida, ela é assada dentro do forno, mas depois que o forno esfria, esse líquido, essa comida, sei lá, pedaços de ossos, etc. Eles acabam secando dentro do compartimento do forno e assim criando fragmentos. Então se você limpar com esse fragmento, você vai acabar arranhando a pintura do forno ou qualquer aparelho. Então o ideal é que você retire todo o fragmento, tá pessoal? Todo fragmento mesmo, ó, tá vendo? São fragmentos que podem arranhar a pintura do forno quando você for passar o produto, ok? Então com esse pincel é possível, se você não tiver pincel, uma esponja, tá? E você, ó, se vocês olharem lá internamente, lá, ó, vocês vão ver que tem, entornou, foi entornado um líquido ali. E esse líquido, se eu passar somente aqui a esponja, não sai, ó. Vocês observar lá, não sai, mas eu tenho um produto aqui especial que a gente adquiriu. Você pode estar comprando aí na sua região, na, sei lá, qualquer mercearia e que vai funcionar beleza, ok? Bom, pessoal, então depois de nós usar o pincel para retirar todo o fragmento, nós vamos utilizar uma esponja de bombril, ok? E essa pasta, pessoal, olha só, essa pasta, eu acho que vai dar para você ver aí, olha, se você olhar aqui no rótulo, vai estar explicando aí todas as suas utilidades, ó, tá vendo, ó? Pode estar olhando, pode estar lendo, então é muito legal essa pasta, tá? Então, pode estar adquirindo aí essa pasta, para você estar removendo essa sujeira do forno. Então, ó, nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos, é, estar untando a nossa esponja de bombril e agora nós vamos passar para poder remover essa sujeira lá, ok, pessoal? Então, aguarde um pouco aí, que eu vou chegar mais essa câmera nossa aqui para dentro, porque eu quero mostrar para vocês direitinho como essa mancha aí vai ser removida, tá, pessoal? Esse fragmento aí, esse fragmento aí, esse material líquido que foi derramado dentro desse forno, ok? Fique aí, não sai. Então, ó, com essa esponjinha, nós vamos aí estar removendo. Vamos colocar um pouquinho de água, tá, pessoal, só para ajudar aí a amolecer mais, ok? Lembrando, pessoal, de tomar cuidado com essa resistência, tá? Essa resistência, é, uma resistência que pode ser quebrada com facilidade. Então, você vai estar removendo, é, repassando essa resistência, essa, essa esponja com muito cuidado, tá? E já, já, vou mostrar para vocês que essa sujeira está sendo removida com essa poderosa pasta, ok? É, eu não sei, pessoal, se eu vou prosseguir com esse vídeo até o final, porque demora muito para essa sujeira ser removida, tá? Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que funciona mesmo, ok? E a nossa preocupação é que esse vídeo aí seja muito grande e extenso e que você não consiga assistir todo, tá? Porque o nosso tempo é precioso, né, pessoal? Então, a gente, a nossa preocupação maior é com o seu tempo aí, galera aí, tá nos assistindo, tá se inscrevendo aí em nosso canal E... Então, a nossa preocupação é com o tempo O pessoal tá aí dando preferência para os nossos vídeos Se inscrevendo em nosso canal E... Vamos ter muitas novidades aí em nosso canal Já temos, tá, pessoal? Inclusive, tem um vídeo aí No nosso canal É... Um vídeo que tá ensinando como consertar esse forno, tá? Se vocês dão uma conferida aí, vocês vão ver que... É... Nós temos esse vídeo aí Então... Vocês podem conferir aí Inclusive, pessoal Nós temos uma série de vídeos, tá? Série de vídeos São vídeos Explicadíssimos Que ensinam aí A várias funções Várias coisas Nosso canal E... Temos o objetivo aí De tá levando pra vocês aí A melhor informação Melhor entretenimento também E... Então, o nosso objetivo aqui no canal É passar pra vocês as informações Informações que, às vezes O fabricante também não passa Né? O fabricante desses fornos Infelizmente, muitas coisas não passam para o cliente E o cliente fica Sem informação Mas nosso objetivo como técnico Como profissional da área de manutenção É tá passando pra todo mundo aí Como fazer a manutenção desse tipo de forno E também como limpar da maneira correta Tá, pessoal? Lembrando Que a nossa segurança, pessoal É em primeiro lugar, tá? Tudo que você for fazer Em um eletrodoméstico Optar primeiro pela segurança Desligar a tomada Tá? Esperar o forno Esfriar primeiro Tá? Inclusive, uma informação aqui Que eu não passei pra ninguém Mas eu gostaria de passar É... Que esse forno Ele é muito bom, tá, pessoal? Inclusive, vou estar fazendo aí Alguns vídeos É... Ensinando como assar Alguns legumes E... Também ensinando o pessoal aí A como tá efetuando aí É... É... Preparando alguns alimentos Com esse forno, tá? Muito bom esse forno Comprei Adorei, tá? Adorei Então... É... É... Realmente Eu recomendo esse forno aí Pra todo mundo aí Tá, pessoal? Olha, pessoal Igual eu falei com vocês Meu objetivo aqui hoje Não é realmente Deixar esse forno Brilhando Porque também O tempo nosso Não nos permite Tá, pessoal? Vocês veem que já tá dando Onze minutos já De limpeza Tá? E mesmo assim Não ficou do jeito Que eu quero Pois vai demorar Muito tempo Mas se vocês Observarem Vou mostrar agora Se vocês observarem, ó Já foi bem removido Tá vendo? Foi removido Aquela mancha Já tem alguns fragmentos ali Que são detalhes Que eu não posso fazer agora Por causa do nosso tempo Ok? Bom, então agora, pessoal Eu já limpei aqui Já passei a parte de dentro Ok? É... Agora nós vamos Para a parte externa Novamente Ok? Pedir vocês aí Para se inscrever Em nosso canal Dá um like aí Para estar nos ajudando E... Tá vendo só? Já temos Doze minutos Já de vídeo Ok? Bom, pessoal Ó A continuação Limpamos a parte de fora Já tiramos os fragmentos Ok? Agora nós vamos Para a parte externa Ó, pessoal A gradezinha aqui Essa gradezinha É só passar o bombril Com a pasta também Tá? Logicamente Que nós não vamos Ficar explicando isso aqui Tá? Mas é só passar o bombril Com essa pasta Poderosíssima Que você vai estar aí Limpando com facilidade Bom, a continuação Pessoal Também Fica alguns fragmentos Ó Nas quinas Embaixo Da tampa do forno Que pode ser retirada Com o pincel Ok? Você abre assim Ó Pode estar acabando De retirar esses fragmentos Ok? Pronto É... Ok Agora, pessoal Nós vamos para a parte externa Do aparelho Tá? Vamos para a parte externa Agora eu vou pegar aqui Outra toalha Não, pessoal Vamos... É o seguinte Agora nós vamos pegar Essa esponja O detergente Da Limpol Ó, pessoal Não usar essa parte aqui Tá? Que é uma parte agressiva Para arranhar seu forno Vamos usar essa parte daqui Tá? Vamos passar um pouquinho De detergente E vamos lá Vamos limpá-lo Ok? Passar aqui Tá? Em volta dos botões Tá? Ó, pessoal Não aconselho ninguém Retirar os botões Tá? Não aconselho Ninguém Está retirando os botões Agora, olha só, pessoal A parte de metal Você pode passar Essa parte aqui Com muito cuidado Tá? Não agressivamente Mas a parte inox Aqui Você pode passar sim Com essa parte Agressiva aí Da nossa esponja Ok? Ó Ok? Essa parte aqui Ó De inox Pode ser passada Com detergente Tá, pessoal? Nunca passa Com detergente Toda essa parte cromada A gente pode estar Passando a esponja Com essa parte aqui Para estar retirando A sujeira Ok? Agora o vidro, pessoal Já é com essa parte aqui Ok? Passamos aqui Tá? As laterais também Nós passamos Ok? Ó, pessoal Agora eu vou vir Com outra toalha Tá? As duas são da mesma cor Que eu uso Tá? Que eu gosto dessa cor Mas é outra toalha Não é a mesma Que eu retirei Os fragmentos De dentro do 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 Forno, não Essa é outra Toalha Ó Agora Passamos aqui Passamos aqui Passamos aqui E aí, pessoal A gente pede Vocês aí Para estar Se inscrevendo Nosso canal Está aí Ativando O sininho Ok? Para que, pessoal Se inscrever Em nosso canal? Justamente Para poder Estar nos incentivando A estar criando Vídeos Dessa natureza Né? Então Queremos criar Um monte De vídeos Já temos Um monte De vídeos Mas Nós precisamos Da compreensão E do incentivo De vocês E a única E a única forma De dizer Para vocês Assim Vamos continuar Fazendo Esse tipo De vídeo É Você se inscrever Em nosso canal Né? Porque Se você se inscrever No nosso canal Você está Mandando uma mensagem Para o YouTube De que o nosso canal Deve continuar Fazendo vídeo Desse tipo Então Peço a vocês Que se inscrevam No nosso canal Ative o sininho Tá, pessoal? E É isso aí Tá? Bom Já foi feita aí A limpeza Do nosso forno Tá? Efetuado aí Com sucesso Ó Se você ver Está limpinho O nosso forno Ok? Internamente Igual eu disse Para vocês Que Vocês sabem Que limpeza É um pouco Complicado E a gente Não tem Tanto tempo Para estar aí Efetuando a limpeza Da forma Que deveria Mas Com esse vídeo Eu quis mostrar Para vocês Que é possível Sim Retirar Toda essa sujeira E também Alguns líquidos Que entornam No fundo Na interna Do forno E difícil De ser removida Mas com essa Poderosa Pasta aqui A gente conseguiu Aí Está efetuando A remoção Dessa sujeira Ok? Pessoal Até mais E Fique com Deus Tchau 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 Tchau